Vou filmar a equipe da Cotap e vou lhe botar como o cara mais animado da turma. Mas já tá filmando você? Já vai pro canal, viu? Então tá bem, eu quero dizer pra vocês que nós estamos numa turma das melhores espera e mais importante da nossa cooperativa. Aqui tá eu e todos os cooperados fazendo parte dessa coisa maravilhosa. Hoje nós estamos esperando o homem mais importante do nosso estado, que é o nosso governador. Diante de todas as autoridades, inclusive do nosso presidente Jackson. Você tá vendo aquela moçada que tá ali? Ali tá o meu presidente Jackson, o tesoureiro. O que está do lado? Aquele rapaz que tá no baixo. Passou, corta, 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 corta. Vai, 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 continue que tá bacana. Mas é importante que se diga que essa cooperativa é uma das cooperativas mais fortes que nós temos no estado. E amanhã também. Hoje estamos recebendo o governador, a autoridade mais importante. E eu, pra quem não conhece, sou o docinho que faço parte dessa cooperativa maravilhosa. Tenha uma boa tarde e participe conosco neste momento. O taxista mais velho da classe, o português, 80 e poucos anos. É o taxista mais velho da classe. Tem uma boa tarde. A gente vai pegar descendo. Eu e o português vão pegar descendo. E subindo é contra a mão. Vou filmar a chegada do governador aqui. Chegou, lá está ele. Falar com o prefeito, tirar esse lixo daí. Já é isso. Não era para ter ocupado, né? Ai, graças a Deus. Seria mais legal, né? É. É o quê? Fala do seu pai, Carmel. Não, abra a atenção, menina aí. Isso aqui é menino que tem atletinho. Tá por fora. Tá por fora. Isso aqui é o homem. Não te deixa para cá, né? Vamos lá. Tá duro mesmo, Arthur. Vamos lá. Tá duro mesmo, Arthur. Vamos lá. O que faz a diferença vai tirar a foto agora. Não sei. Vamos lá. Tocinho, olha. Tocinho, olha. Tocinho. Ai, mamãe. Tocinho. 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 Há um papel para a ponta, né? Bem, hein? Bem, eu vou pegar um pouquinho aqui. Deu aqui. Aqui tem. Escolha aí, escolha aí. Hoje, essa casa aqui, é uma vez que foi sua casa. Vou curar como os pedestes de mitéria. Amigada. Porque como você pode ver, é uma pequena camineta que tem... e se ligar aqui em qualquer momento. Me empenhamos nessa caminhada. Se quiser que ele seja mais bom, para fazer um barco pra cá. Graças a Deus por Deus por sempre. Queira, por você? Eu também. Aqui? Boa tarde, pessoal. Então, como o presidente Jackson já disse, já contou um pouco da história, nós recebemos lá no gabinete e, claro, na rua, primeiro, a autoridade máxima, o nosso prefeito de União, que está aí representando muito bem o município de Pacaraio. Por mais de 21 anos, segundo ano. Então, é isso aí, vai ser breve. Boa tarde. 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 A minha determinação é acabar com a dependência das pessoas do governo. Todo mundo não tem que estar pedindo favor para o governo. O governo tem que fazer o que é para fazer e liberta as pessoas para fazer o que quiser no seu imóvel. Atendendo a demanda do Juliano, que me solicitou, e depois veio o Lito na hora. Eu falei, falando por telefone, pode fazer. Na mesma hora eu falei, está feito o negócio. Foi verdade. Todos aqui contribuíam. E está aqui o documento, o termo de pergunta, já reconhecido firma. Eu vou falar com vocês aqui. Foi preenchido aqui no dia 10 de setembro. 10 de setembro aqui. Chegou na Casa Civil, lá no Palácio do Governo, dia 14 de setembro. Quatro dias depois foi protocolado lá. E eu assinei o documento dia 23 de setembro. E sou reconhecido firma, e nós estamos hoje aqui para entregar para vocês. Do dia 10 até o dia 23, foram 13 dias, o documento já estava pronto. Acabar com os problemas, gente. Parece que os caras ficam no governo, ficam lá atrapalhando a vida das pessoas, para ter as pessoas que é bem e sempre. E o que eu quero dar é a liberdade. Nós não podemos estar perdendo tempo com o governo. Licenciamento ambiental, regularização fundiária, tudo que é intrável tem que acabar com o outro, para facilitar a vida das pessoas. Inclusive, para regularização fundiária, nós fizemos uma nova lei que foi devidamente aprovada pela Assembleia Legislativa, simplificando todos os processos. Antes do funcionário público não podia ter títico definitivo e derrurado. Agora pode. Antes o cara tinha que ter a posse comprovada de 10 anos. Agora é 3 anos. Antes o cara só podia fazer um títico definitivo. Agora pode fazer quantos posserem, até que era 2.500, até que era essa organização. Ou seja, como fala que vai se dar. E o governo também partilha o títico definitivo em 20 anos de prazo da pagagem. O nome da estratégia aqui em 28 é urbana, é rural, fazemos isso, e também nos distribuímos de alguma coisa. E a prova disso está aqui hoje. Entregando aqui para vocês o termo de pergunta, já tinha um projeto para construir aqui a nova delegacia da Polícia Civil. O delegado de Queiral me ligou hoje ainda. Eu falei, eu já mandei, já está feito. Você se cancela, troca tudo aí. O negócio até a frente vai ser permanecido. E hoje à tarde eu estou lá para entregar o documento. E agradeço também o Juliano Torquato. Ele é meu amigo, é goiano também. Ele foi o primeiro prefeito que me apoiou um pouco de 22 anos sem pagar a conta de energia. Pagando R$ 219 bilhões da SER, R$ 103 bilhões de reais do governo, R$ 34 bilhões da Prodesaiwa, e agora fomos R$ 96 bilhões da CAER. Os servidores recebem em dia, todos os servidores do governo recebem em dia.